Se eles não vêm, como que a população vai vindo, entendeu? Eu acho que tem que ter mais divulgação, tem que dar mais conhecimento pro pessoal, sabe? Sobre teatro, porque teatro, eu acho que é uma maneira de você se entregar. Você tá ali, você é, você cria um personagem seu, é muito gostoso. Eu acho que o teatro tinha que abrir, na verdade o teatro abre as portas, só que a população tinha que vir mais pra poder prescindir isso com a gente. Porque assim, as pessoas ali fora, elas só pensam no consumismo, elas são consumistas, essas coisas assim. E o teatro ensina você a pensar em outras coisas, em outro universo. Então eu acredito assim, se essas pessoas se conscientizarem pro teatro ajuda, eles viriam mais.